Olá, professores! Estamos começando mais Info. Após a articulação entre o ADUFG Sindicato e a Proibis Federação, o projeto de lei complementar 266 de 2020, que flexibiliza as contratações de pessoal pelas novas universidades federais e pela empresa brasileira de serviços hospitalares EBSER, deve ser votado pela Câmara dos Deputados na próxima semana. A informação foi divulgada pelo deputado federal José Nelto, relator da matéria. Na última segunda-feira, o sindicato mediou reunião entre os dirigentes das instituições e o parlamentar para tratar do assunto. Na prática, o projeto modifica a lei do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, excluindo as cinco universidades e a EBSER da regra que proíbe a admissão de servidores públicos até o fim de 2021. A flexibilização é importante porque a falta de pessoal pode comprometer o funcionamento de atividades básicas nas instituições criadas em 2018 e 2019. Se for aprovado, o projeto contemplará cinco universidades, entre elas as goianas UF-CAT e UFJ. O texto já foi aprovado pelo Senado. E o UFJ Sindicato promoveu uma reunião virtual com dirigentes da Universidade Federal de Jataí. O objetivo do encontro foi discutir ações em defesa da educação pública e dos direitos dos servidores. Durante o bate-papo, o presidente do sindicato, professor Flávio Alves da Silva, destacou que o UFJ conhece a realidade das instituições e os graves problemas que elas enfrentam. E colocou o sindicato à disposição para ajudar na luta pelas melhorias. No mês passado, o UFJ também se reuniu com reitores e pró-reitores da Universidade Federal de Catalão. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o UFJ Sindicato promoveu uma live especial para debater os desafios e os avanços das mulheres em posição de liderança. Participaram das discussões a reitora da UF-CAT, professora Roselma Luquezzi, a vice-reitora da UFJ, professora Sandra Mara Matias Chaves, a diretora da Faculdade de Direito da UFJ, professora Bartira Macedo, e a diretora da Faculdade Veterinária e Isotecnia, Maria Clorinda Soares. A mediação ficou por conta da pró-reitora de Assuntos Estudantes da UFJ, a professora Luciana Elias. Logo após o debate, o sindicato realizou um aumento cultural, com sorteios de brindes, apresentações musicais do coral Vozes da UFJ e show com a cantora Bebel Roriz. E se você quer ter acesso ao melhor conteúdo sobre a carreira docente, política, jurídico, ciência, saúde e muito mais, basta acessar o UFJ TV. O canal no YouTube do sindicato está cheio de novidades para manter você, professor, cada dia mais bem informado. Acesse já! Por hoje é só, um bom final de semana e até mais!